Vou fazer uma sopa de mandioca, igual a minha sogra faz. Quando a mandioca tá nova, ela sai assim, ó, viu? Bom, agora que eu já fiz todos, um pouquinho maior, mais grusinho, tá? Se é pra congelar, eu vou até mostrar, vou congelar neste momento. E vou fazer a mandioca, essa sopa de mandioca, quando estiver congelada, pra provar que dá certinho. Vou congelar. Estarei usando uma quantidade, aqui eu tenho uma colher bem cheia, uma colher e meia de banha. Vou colocar uma colherzinha de óleo pra não queimar a banha na hora de derreter, tá? Então, como é inverno, damos até o luxo de usar um pouquinho mais aí da banha, tá? Vou colocar sal e alho a gosto. Coloral. Água morna o suficiente para cobrir a mandioca. Um pouquinho de óleo, só pra ajudar a não queimar. O alho. Ele dourou. Neste momento eu já coloco o coloral, porque o que ativa a cor do coloral é o calor e a gordura. Então, não adianta colocar depois na água. E a mandioca. A água é até cobrir. E mesmo assim é capaz que precise ainda um pouquinho mais. Então manter a água. Aí sim, se precisar completar, coloque água quente. Não vamos colocar na pressão. Levantou fervura? Olha lá. Bem, eu dou uma mexidinha. Ainda tá em soço. Então depois eu tenho que acertar o sal. Olha aqui. Aqui. Vou mostrar a estrutura dela. Olha a estrutura da mandioca já. Ela já está transparente. Olha como ela tá... Tá vendo? Quando eu falei que ela tava nova. Fácil de descascar. Olha como ela já está terrinha. Ó. Ela começa a ficar transparente. Olha. Eu não tô fazendo força nenhuma. Viu? Ó. Então aquela quantidade de água. Aquela cobertura da água. Ou melhor. A quantidade de água cobrindo. Já foi o suficiente. Ó. Ela tá cozida já. Só que agora eu quero que... Engrosse o caldo. E tenho que acertar o sal, né? Então nisso aqui eu já experimento. Vejo o sal. Tô acertando o sal. Aqui em casa. Não temos problema. A gente gosta de uma pimentinha do reino. Aí vai de vocês, certo? Então é engrossar aqui um pouquinho mais o caldo. O meu marido gosta sim. As crianças, quando eram pequenininhas, hoje as crianças não são tão crianças, né? O mais velho tá com 26 anos, já casou. A menina vai fazer 22. Mas as crianças... Então eu fazia assim uma carne moída e jogava por cima no prato. Eles gostavam, viu? A minha sogra, ela cozinha a carne à parte. E a pessoa se serve com a sopa e põe a carne no prato. Uma costela, um assado. Eu tomo ela sozinha. Eu adoro essa sopa. Só assim. O marido também gosta só assim. Desse jeito. Olha, eu tô aqui mexendo. E vejo esses pedaços maiores. Conforme eu vou amassar assim, cortando, eu vou soltando o amido da mandioca e vou engrossando o caldo. Olha como já mudou a estrutura do caldo. Mas digamos, se precisasse, eu já teria colocado um pouquinho mais de água. Mas não. Aqui tá ótimo. Vou desligar o fogo e servir. E aí, no caso, jogarei salsinha por cima. Porque eu não gosto de coelho, tá? Então, mas eu vou colocar cebolinha e salsinha no prato. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana, um vídeo novo. E dicas novas. Até a próxima.